Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha Mãe teve minha esperança, só que lê, botando em uma boa Nunca cheguei o pé, olhei pro sol, vi o futuro Matares no meu pé, nunca consegui me guiar Cú de frente, eu só uso poder Bate de frente, lê, fala no pente Nunca foi fácil pra superar minha mãe no quarto Me olhando o bicho, defendo o vídeo Vê se muda isso, não é coisa difícil Sinta o futuro, é o estudo Hoje eu cresci, hoje eu sou focado A grana eu rendi pros meus aliados Dinheiro no tempo, a fama vem junto Eu nunca pulei as fases desse mundo Hoje eu me sinto longe Calmo tipo um